Você provavelmente conhece alguém que é muito bom em testar a sua paciência. Eu só tenho que serrar os dentes e amá-los mesmo que isso me mate. E provavelmente vai. 1 Coríntios 13 tem algumas instruções para lidar com esse tipo de pessoa. O amor é paciente. O amor suporta todas as coisas. Somos chamadas a fazer mais do que apenas suportar. O verdadeiro amor diz, como posso ajudar essa pessoa e buscar seus melhores interesses? O verdadeiro amor é ativo, agressivamente longânimo, investindo nas pessoas que mais nos incomodam. Pensem como Deus nos amou. Embora vivêssemos em pecado e rebelião, Ele derramou Seu amor por nós. Embora tenhamos ofendido Sua santidade, Ele enviou Seu Filho por nós. Se você pedir a Ele, Ele dará a você o poder de derramar Seu amor sobre essas pessoas difíceis em sua vida. Você ouviu, buscando a Deus com a viva nossos corações.